É a casquinha do ovo, o embrião aqui, ninho vazio, é rapaziada, a fêmea se estressou, eu vou todos os olhos pra fora, matou os filhotinhos, todo mundo. Salve, salve rapaziada do canal, CB162R, vamos com vocês, família, o vídeo hoje é um vídeo não muito top, beleza rapaziada, é um vídeo que eu tô meio assim, meio triste, mas é assim pessoal, como sempre digo a vocês, nem tudo são flores na criação de passarinho pessoal, tem um momento de felicidade, tipo agora vem o cantando, e tem um momento de tristeza pessoal, qual foi o momento de tristeza que não aconteceu com vocês essa semana aí agora rapaziada, ontem eu fiquei sabendo a notícia muito triste pessoal, o filhotinho que tava com um amigão Andrew, foi morto, beleza pessoal, um bicho lá, matou ele lá, uma víbora com a lagartixa, agnaldo, não tem como a lagartixa matar, tem como sim pessoal, as lagartixa quando vê que é um animal novinho em defesa, e vocês sabem que é predador, nem tudo que se mexe o que ela puder pegar, ela pega e mata, a lagartixa foi lá e matou o filhote, tá mostrando até vocês aí o que aconteceu, o Andrew mandou mensagem pra mim, fiquei muito triste pessoal, porque é uma vida né rapaziada, além de ser uma vida, foi uma vida que também saiu aqui do plantel família, pensei que ia ser um passarinho que ia dar muitas alegrias a um amigão Andrew, um passarinho que ia fortalecer bastante na criação dele lá, beleza rapaziada, mas infelizmente essa coisa eu não sou como a gente quer pessoal, acontece isso é imprevisto, contanto já aconteceu muitas coisas comigo já também, que eu nem acreditar mas acaba que acredito né, porque isso acontece, e rapaziada infelizmente também hoje de manhã vim aqui no viveiro, que hoje era de nascer dois filhotes do viveiro, quando eu fui ver pessoal, a fêmea colocou os alvinhos pra fora com o filhote e tudo pessoal, os filhotes tinham morreram tudinho, beleza rapaziada, quando eu cheguei as formigas tinham acabado com a metade já dos bichinhos, e rapaziada eu fiquei muito triste, beleza, que ia ser três dessa vez, mas o que acontece né, porque a fêmea fez isso, porque ela faz isso, como já falei pra vocês pessoal, estresse ou aprontamento, como assim, rapaziada, estresse, você ficar mexendo pra lá pra cá, isso e aquilo, eu não tava fazendo isso, beleza, a cada três dias que eu vim aqui, ó, todo santo dia eu botava o comer dos passarinhos, o mexido direitinho, nem sair do ninho, mas a cada três dias, que é quando eu vim aqui, chegava, limpava tudo, como hoje ó, a mangueira tá aqui, eu gravar aqui pra vocês verem, ó rapaziada, a mangueira tá aqui pra me lavar o viveiro, os negócios tão aqui ó, vou limpar a bancada, levar água, irrigar as plantas, água pra gente acerola, trocar a aguinha da cascata, beleza pessoal, trocar a aguinha dali também, trocar as frutas, então, a cada três dias que eu vim fazer essa geral, beleza, então o que acontece pessoal, é, quando eu fui ver aqui, os filhotinhos tudo fora, aí não, porque a fêmea faz isso, ela é doida, eu sei o que, pessoal, é normal, beleza, a fêmea recebida quando se estressa, ela acaba fazendo isso, tranquila, bota os ovinhos pra fora, abandona o ninho, mata os filhotes, beleza, beleza, e no caso dessa daqui, ela se estressa muito também, porque ela é uma fêmea muito fogosa, que muita, muita, muita ordem mesmo, e dessa vez não foi o estresse, beleza, dessa vez, pelo incrível que pareça, não foi o estresse, você nem vou nem acreditar o que foi, rapaziada, dessa vez eu reparei, vi, e eu falhei, novamente, como sempre fala pessoal, criação desse bicho, tudo dia a gente aprende, o cara não queira dizer que é o melhor, que sabe tudo, porque todo dia você aprende alguma coisa nova, beleza pessoal, pessoal, resumindo, né, o que aconteceu, a fêmea aprontou de novo, aprontou de novo, ela foi lá, aprontou o pavião, o que acontece, quando ela aprontou o pavião, é, tava começando a aprontar desde ontem, eu vim nessa abaixando o pavião, eu vim pegando ela, pegando ela, eu falei, rapaz, a fêmea já vai aprontar, já tá aprontando de novo, aí eu me liguei, eu disse, caramba, ela pode ter tirado a ração de reprodução, pessoal, a superprêmio com a de reprodução, porque durante o choco dela, o que é pra me fazer com ela, pega ela e usa a manutenção diária, porque a ração manutenção diária, pessoal, ração manutenção diária é uma ração que não tem fertilizante, não tem suplementos pra poder foguear a ave, beleza, isso é uma ração boa, que mantém a saúde da ave, mas não estimula quantas outras pra foguear, e eu vacilei, usei ração de foguear, ela fogueou, aprontou de novo e começou a pedir gala, o que acontece, ela botou os ovinhos tudo pra fora, pra poder começar a fazer o ninho de novo, pra cruzar com o véu de novo, tá vendo aí, todo dia a gente aprende, pessoal, todo dia a gente aprende, por isso que eu sempre falo, rapaziada, tudo que acontece comigo aqui, não é a primeira, não vai ser a segunda, não vai ser a terceira, já aconteceu comigo, já perdi mais de 10 ninhadas, pessoal, com esse negócio de cada dia aprendendo mais, pessoal, e sempre melhorando, aperfeiçoando e sempre passando essas dicas aqui bem legais pra vocês, beleza, rapaziada? Então foi isso, família, aconteceu isso, a fêmea aprontou, botou os ovinhos pra fora, matou os bichinhos tudinhos, já tava quase tudo nascendo já, pessoal, tinha um que passarinha, tava formando ainda num ovo, ia nascer dois hoje e amanhã eu acho que ia nascer um outro, pessoal, mas é assim, rapaziada, reprodução é assim mesmo, ia nascer três filhotes, essa vez, três filhotes de uma vez só, né, rapaziada, ia ser algo muito legal, mas é isso mesmo, família, reprodução é isso, é criar passarinha aí, esse cara nesse aprende mais, você melhora com algumas coisas, beleza? E como eu sempre falo pra vocês, rapaziadinha, nem tudo nessa vida é flores, né, tem que mostrar as coisas boas e as coisas ricas acontecem aqui pra vocês, e dessa vez não foi uma coisa muito boa que aconteceu, veio aqui, morreu três filhotes do meu criatório, que ela tava quase nascendo já, e é isso mesmo, rapaziada, agora, Aguinaldo, e aí, tá fazendo o quê? Pessoal, vou tá trocando essa fêmea, vou dar um descanso nela, beleza, de um mês e meio, porém, mais ou menos, deixar ela descansar, tirar o ninho da gala dela, botar a ração de reprodução, que eu ensinar a querer pôr o ovo, beleza? Quando vê que ela tá bastante fogosa na mente, tipo, ela já tá pedindo gala, mas eu vou tirar ela aqui já, vou dar um descanso a ela, dar uma semana só de fruto mix e manutenção diária, aí depois eu vou entrar com super prêmio, ração de reprodução, pra botar ela aqui dentro do viveiro, enquanto isso eu vou substituir ela, rapaziada, vou botar ela ali, ó, tá gravando aqui pra vocês verem, rapaziada, eu vou estar colocando agora aquela outra fêmea, qual a fêmea, Aguinaldo? A que brinca no dedo, pessoal, que vem, eu tava dentro da gala com ela, que eu tenho duas sempre que brinca no dedo, uma que eu apanho agora pouco tempo e outra, né? Vou botar ela aqui com o véão e ver se ela se adapta aqui também, tentar tirar uma agoniada com ela aqui dentro do viveiro, depois que eu tirar uma agoniada aqui com ela dentro do viveiro, eu venho e coloco essa safadinha aqui de novo, cadê ela? Aqui, ó, procurando tenebre, ó, eu venho e coloco ela aqui de novo, pessoal, dentro do viveiro, enquanto isso eu dar um descanso nela, porque é isso, rapaziada, reprodução, você também tem que dar um descanso nas suas aves, tranquilo, não adianta você querer forçar, 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 sim, pessoal, não bota açaí pro meu cibito, não, tá bom? Isso aqui é a minha ração, que eu faço a mistura e boto aqui pra eles, beleza? Se vocês quiserem comprar lá, tudo aqui na descrição, a chopia, o Instagram também da ração, beleza, rapaziada? Tá ali, eu vou agora cuidar aqui do viveiro, tratar dele, então é isso, pessoal, tá mostrando até aqui a vocês, felizmente, é isso, pessoal, cria passarinho é isso, tem um momento de felicidade, tem um momento triste, aí, rapaziada, vocês podem ver aí, ó, o ninho tá vazio, bota aqui lá, derrubaram os tenebres, esses dois é imoral, esses dois é imoral, olha pra aí, ó, derrubaram os tenebres pra comer, olha pra aí, olha os tenebres tudo correndo, os filhos da mãe, esses dois, isso, como vocês podem ver aí, pessoal, ó, tá vazio, vazio, ó, felizmente, né? É como eu sempre falo, pessoal, é tudo aprendizagem, tudo manejo, tudo isso, você aprende alguma coisa, né, criação de cibito, tá aqui, as casquinhas não tá mais aqui, os filhotinhos, as formigas traçaram tudo, tinha até aqui um filhotinho também aqui, mas a mexinha comer as formigas, o tempo que eu fui pegar, eu fui andar com passarinho quando eu voltei, esse rapaz quando eu voltar eu gravo, o tempo que eu voltei, as formigas comeram tudo, pessoal, a formiga é uma praia, a formiga come tudo, meu bicho, não tem pra onde correr não, velho, aí eu vou deixar aqui, pessoal, aqui agora esse ninho, amanhã eu vou tá tirando essa fêmea do ninho, daqui do viveiro, porque tu não tirando logo, Guinaldo? Porque amanhã, rapaziada, rapaziada, eu não vou tirar porque amanhã vai vir uma galera muito massa aqui em casa, beleza, pessoal, a gente vai tá gravando um vídeo bem legal aqui pra vocês, perguntei que desafiou o Veão e a fêmea dele aqui contra os dois, os dois dele lá, né, eu disse aí, pode trazer pra cá, pode trazer que a gente bota aqui dentro do viveiro e testa, ele disse que esses dois dele iam bater nos meus, né, então é algo que eu quero ver, né, vamos ver se realmente vai ser isso, mas pessoal, como você fala, né, é tudo lá que sai da gente, cachorrada mesmo, da gente mesmo, sem querer desmerecer passar nem de ninguém, nosso jeito é a gente brincar, bagunçar, beleza, pessoal, brincadeira, sabia? Aí amanhã, aqui no canal, vocês vão tá vendo aí, é muito top, pessoal, então, ó, vou avisar logo com vocês, ó, vai aqui na descrição e clica no meu Instagram se você não me segue e segue lá, pessoal, porque amanhã vai ter conteúdo exclusivo lá no meu Instagram sobre essa bagunça que tem aqui em casa, vê essa brincadeira que entra entre os amigos aqui. Então, esse aí, rapaziada, eu tô dando geral aqui no viveiro aqui, mostrando aqui a vocês, a geral tá dando aqui, como sempre eu faço, e tem muita gente que gosta de assistir, beleza? Se você não gosta de ver eu, dando geral no viveiro, eu já agradeço por você assistir o vídeo até agora, beleza? Fica com Deus aí, que papai, Deus, abençoe isso cada dia mais do seu dia, beleza, rapaziada? E até o próximo vídeo de amanhã, então não perca o vídeo de amanhã, o vídeo de amanhã vai ser muito massa, hein, doidão? E pra rapaziada que vai ficar aqui assistindo comigo, pessoal, vou aqui agora dar uma geral aqui no viveiro e vocês vão acompanhar. Tamo junto, família, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês, vocês são bravos demais, rapaziada, gosto de cada um de vocês, vocês são muito top. E amanhã, conteúdo exclusivo pra vocês aqui no canal. Brincadeira na casa do Agnaldo, nunca teve, vai ser a primeira vez, né, aqui com o viveiro, né, vai ser algo novo. Então, vamos que vamos, bora que bora. Tamo, rapaziada, valeu, até o próximo vídeo, hein? Assiste o vídeo até o final, hein, doidão? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, rapaziada, viveiro prontinho, beleza? Só rogar uma piaguinha aqui agora pra baixar mais a poeira. E é isso, amigos, viveiro limpo, os passareiros tudo de boa, tomaram banho. Tão ali tomando um banho de sol ali, ó, veião, tomando banho de sol, cicatando também. Lá dentro, viveiro. Água limpa da cascata, com vinagrezinho de maçã que eu uso bastante. Águinha com açúcar de uva que eu gosto muito de utilizar. A plantinha que eu tô botando aqui no meio pra ela pegar e descer, né? Fazer aquele cachinho bonitinho. Tem ali também a alimentação, deixa tudo ali naquele local. Ali onde fica o ninho de veão e ali onde fica o ninho da fêmea, né? Que infelizmente, quen, 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 essa reprodução deu errada. Mas é isso mesmo, família. Eu não importo muito, não. Às vezes não começo a ficar um pouquinho sentido, mas eu sei que é isso mesmo, beleza? E é isso, me acompanha um brabo, diagonal da lenda. Tamo junto, rapaziada. Valeu, família. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tamo juntão, dale que dale. Valeu!